Cabeceira da ponte de Xambioá, Tocantins, divisa com São Geraldo do Araguaia, Pará. Você está vendo aqui de longe os guinchos elétricos já foram colocados aqui em cima da ponte. Vai começar a movimentação das treliças. Dá para vocês ver que a treliça está posicionada certinho no lugar. Os guinchos elétricos estão fazendo os últimos ajustes para poder ligar eles para fazer a movimentação. Esticando os cabos já aqui de energia para ligar eles e passar essas treliças para trás. Vamos afastar elas para trás. Está vendo elas aí? Todas para trás. E começar a fabricar novas vigas aqui. Vamos fazer as vigas. Tudo ok aqui na ponte. Eles vão iniciar a concretagem também da segunda etapa aqui do pilar de número 2. Tudo ok para iniciar os trabalhos. Vamos ver aqui de longe. Vocês têm acompanhado a concretagem e detalhes diariamente através do nosso canal Xambioá, Notícias e Turismo. Todos os dias a gente vem atualizando. Comenta aí o nome da cidade e o estado que você está acompanhando essa grande e importante obra. Vamos fazer um voo aqui mostrando as vigas e a treliça. São 37 metros de viga. Olha o guincho elétrico aqui já no lugar posicionado. Vamos aguardar. Se eles vão puxar elas para trás ou se eles vão aguardar a concretagem. E no sábado agora, hoje é 13 de março, quando você no sábado eles colocar no lugar. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mais fácil eles tirarem ela para frente logo do que para trás. A gente vai colocar elas para trás tudinho. Apesar dos outros trabalhos, eles vão ficar parados alguns dias por causa das outras que estão no lugar. Vamos ver qual a novidade que vai acontecer aqui. Vamos estar acompanhando passo a passo os trabalhos. Lá na frente. Está vindo a equipe lá do lado de Xambioá. Já estão chegando quase no meio do rio. Instalando as grades. Depois eu vou mostrar como é que está atualizado lá também. Esses guinchos elétricos vêm do lado de Xambioá. Vou mostrar imagens para vocês na hora que ele estava saindo. Lá de Xambioá. Na balsa. Através da balsa. E o guincho aí, o guindaste colocou eles em cima. São muito pesados. Estavam lá no canteiro de obras. Lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que estão os trabalhos também. No pilar 2 e 1. Vamos seguir para lá agora. Para a gente atualizar as informações. Lembrando que tem o circo aqui em Xambioá. O circo Mundo Kids. Vai ter a estreia quinta-feira. Quinta-feira é a estreia do circo Mundo Kids às 20 horas. Aqui vocês estão vendo na tela dividida. O momento que os guinchos estavam saindo lá de Xambioá na balsa. E aqui na tela tudo atualizado de hoje. 13 de março de 2024. Vocês estão acompanhando em tempo real os trabalhos acontecendo. Agora eu estou colocando essa ilustração. Liopilar 3, 2 e 1. É porque a ponte foi feita no sentido Xambioá-São Geraldo. Mas a contagem deles mesmo no projeto 1 começa aqui em São Geraldo. Porque o canteiro de obras é lá em Xambioá. Essa parte aqui foi isolada para fazer somente essa parte da cabeceira aqui do lado de São Geraldo. Aqui o apoio número 1. Está em andamento o trabalho deles. Mas eu vou mostrar o 2. Eu já fui concretada essa parte de baixo. Eles vão tirar a forma. E vão colocar mais uma rodada de forma aqui em cima. Para concretar essa ferragem. Porque eles estão acabando de colocar a ferragem direitinho aqui em cima. Estão concluindo elas. Para iniciar a concretagem também. Essa semana ainda. Eu vou mostrar para vocês. Enquanto vocês estão acompanhando as imagens aí. Quero mandar um alô aos nossos seguidores que comentaram no último vídeo. Deixando o nome da cidade e o estado escrito. Ao Papai Noel César Gama de Araguaína. Ao Oswaldo Ferreira de Porto Nacional Tocantins. O Ayrton Medeiros de Itabaiana na Paraíba. Ao Paulo Souza de São José dos Campos, São Paulo. O Sone Magalhães de Ubar, Minas Gerais. O Ademir Paulo Brusque de Curitiba, Paraná. O William de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Antônio Carlos Barque de Itapira, São Paulo. O Alexandre Ferreira de Itapitinga, São Paulo. E nosso amigo Lourinho Teixeira de Belo Horizonte, Minas Gerais. Últimos ajustes para colocar as formas. Vai fazer a última etapa de concretagem. Vocês estão vendo essa parte aí de baixo já foi concretada. Onde a viga vai ficar apoiada. Vai ser cinco vigas do lado direito e cinco do lado esquerdo. Um lado e do outro desse pilar. Vai ter vigas apoiadas. Lá na frente o guincho. Então, o vídeo completo. No próximo vídeo eu vou mostrar os trabalhos. Aqui no pilar de número um também. E do lado de Xambioá. Esse vídeo foi mais para vocês verem como está o andamento. Tudo ok já para iniciar a movimentação das treliças. Aqui na ponte. Depois eu retorno com mais imagens para vocês. Valeu pessoal. Tchau. 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 o pessoal que acompanha aqui de Xambioá. Valeu? Valeu. Valeu.